Caramba, esse negócio do efeito funciona mesmo. Deu certo, hein, Paulo? Que não pegava claro, não pegava tinho, e o negócio da garrafa pega. Olha, ninguém acreditava nisso. Tecnologia do Paulinho, ó. Ó, o cara. Na roça, dois quilômetros longe da cidade, e pegando, chamando, na tecnologia da garrafa. Uma garrafa cortada, com coco de areia e pedra no fundo. E você amplia o sinal do celular na roça. Alô, senhores. Tudo? Tudo. Nós estamos testando uma ginegonça aqui no que o celular pega. É a antena da garrafa. A antena da garrafa. Ah, vocês estão aí? Está tudo bem aí? Ah, então tá bom. Manda um abração pra todo mundo. Vocês também, um abraço. Tchau. Caramba, tira daí. Falou, tchauzão. Tira daí pra ver que tá onde que ele pega o sinal. E aqui não pega sinal nenhum. Olha como é que ele funciona. Tem sinal? Não, vai andando até onde que ele some o sinal. Já sumiu, já sumiu. Já acabou o sinal, tá vendo? Não temos mais sinal, ó. Dá na garrafa, dá. Dá aqui, já não deu nada. É, não deu nada isso. E, olha lá. Acabou o sinal. Olha lá, cortou. Agora, vamos levar lá perto da garrafa. Colocar lá perto da garrafa, só pra ver o sinalzinho. Coloca aí. Cada um com a garrafa. Coloca aí. Coloca aí. Coloca aí. Solta aí. Obrigado.